Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, entendeu? Gostando do canal, podendo ajudar, se inscreve aí, dá aquela moral, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações pra receber sempre atualizações do vídeo, né, do canal, os novos vídeos, se eu for fazer live também vai rolar live, entendeu? Aí sempre tem uma notificação, valeu galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, do Maçane 215C, entendeu? Um SY215C, ela deu um problema no borrachão que sai sem pressão, que sai do tanque do hidráulico, ou é retorno pro hidráulico, né? O que sai é com pressão, que vai pra bomba, e é o retorno. Só que a mangueira, é, tem duas braçadeiras, ela estourou, entendeu? Tá vazando muito, aí eu vou ter que fazer a retirada, entendeu? Vou mostrar pra vocês aonde que é aqui, ó, esse mangueirão aí, ó, que ele acopla do lado do tanque da, da Sunny. SY215C, tá? Esse é o sem pressão. Abaixo, grudadinho aí, ó, sujo aí, porque a sujeira de cima fica batendo embaixo. Aí, vou ter que tirar ele. Valeu galera? Vou mostrar pra vocês como que faz aqui, ó. Vocês tem que ter uma chave 10, uma chave de fenda, entendeu? Primeiramente, você tem que ter a chave 18, 19 não dá, 17 não dá, 18, se tiver de caixa pra utilizar aqui, melhor ainda. Soltar esse compartimento aqui, ó, esse tampão aqui, tá? Pra gente ter espaço e movimentação aí do que tem que fazer. Daqui a pouquinho eu volto depois de soltar isso aqui mostrando pra vocês. Um abraço, hein? Tá lá aí galera, voltando com o vídeo aí, ó, mostrando pra vocês. Aqui, ó, duas braçadeiras, do lado de lá a mesma coisa, tá sujo, entendeu? Mas é tubo, é plástico, entendeu? É borrachão. Ali eu vou fazer a retirada aqui. Tá lá aí galera, retornando com o vídeo aí, mostrando pra vocês. Tá molhando essa mangueira de cima aqui, tá molhando a de baixo. Tá, mostrando pra vocês aqui. É, ela tá com vazamento nessa direção aqui. Eu vou ter que fazer o que? Deixar os pistões tudo cheio, tá? Do arrasto, caçamba, é, braço principal, tudo cheio. Pra evitar o, diminuir o, a quantidade de óleo no tanque. Pra mim poder fazer isso, valeu? Aí aqui é a chave 10, de estria ou de boca. Uma chave de fenda pra essa outra braçadeira. Do outro lado a mesma coisa também. São duas, uma de, uma de fenda e uma de, uma de estria 10, tá? E depois tem a chave aliens lá, que eu vou depois mostrar pra vocês. Vou começar a fazer a retirada aqui. Um abraço. Fala aí galera. Dando continuação ao vídeo aí, mostrando pra vocês que não é tão fácil pra tirar não, tá? Tem um acabamento aqui que pega do lado do, esse acabamento aqui é por dentro, ó. Ó, eu tive que frouxar ele aqui pelo lado da bomba. A bomba aqui do, do sistema hidráulico. Eu tive que vir aqui pela lateral, soltar esse parafuso aqui, o parafuso aqui de baixo. Entendeu? Que segura essa, essa chapinha aqui. Pra mim poder arrancar essa chapa ali, pra poder mostrar lá. Porque tá tampado com a chapa. O pior de tudo aqui é o acabamento. Valeu galera. E sempre chave 18. 18. E é bom, também uma dica, pra vocês utilizarem chave 18 de, de caixa com alongador. Pra tirar esses laterais aqui. Entendeu? Essa proteção lateral. Vou mostrar pra vocês. Vou botar um pausa aqui, já tô voltando. Igual eu falei pra vocês, ó. O acabamento. Deixa eu encostar aqui. O acabamento é, é difícil. Você tem que tirar, de montar tudinho pra você fazer a retirada dele. Senão ele não sai. Não sai. Tem que ter um jeitinho pra poder tirar ele, senão não vai. Entendeu? E aqui é meio complicado. Vou chamar pra vocês aí, eu tava falando do acabamento. Aqui ó, eu afastei ele de lado. Porque ele protege essa peça aí, ó. Tá? Eu vou ter que fazer a retirada agora. Franchar essa mangueira, que pelo jeito ela já tava vindo vazando já há muito tempo. Tá? Mostrando pra vocês aí, o estado da mangueira. Dá nem pra ver, né? A mangueira é aqui, ó. Entendeu? Daqui a pouco eu faço a retirada aqui e mostro pra vocês. Fala aí galera. Dando continuação ao vídeo aí. Eu levei pra procurar uma mangueira dessa. O rapaz falou que a medida é um e cinco oitavos. Não dá nem vinte. Que eles falam vinte de diâmetro, né? Duas polegadas, coisa assim. E foi difícil de encontrar. Foi muito difícil. Aqui em Campo Grande, Zona Oeste, aqui do Rio, aqui eu não encontro. Não encontro. Onde eu fui encontrar isso aqui, foi lá na Tubocon. Lá na Penha. Andei muito, andei muito, andei muito pra encontrar uma mangueira dessa daí. Tá? Agora eu vou fazer, vou travar ela com a abraçadeira. Duas abraçadeiras de cada lado. E vou posicionar, colocar na posição ali. Valeu galera. E outra coisa, sempre quando você for manusear, tirou ela pra limpar alguma coisa ou vai substituir alguma coisa aqui. Sempre limpa os o-rings antes da colocação de novo no local. Entendeu? O ambiente aqui tem que tá bem limpinho aqui, onde vai encaixar, tanto ali como aqui. Valeu? Já venho já com a instalação dela já. Um abraço aí. Galera, uma dica muito importante aí, pra quem for trocar uma mangueira desse tipo aqui, né? Essa conexão lateral aí, ó. Seguinte, cara. Quando você for colocar no local o zingate, primeiramente coloca esse que pega perto da válvula da bomba, tá? Porque ele tem um ressalto ali e não encaixa. E outra coisa também, colocando, você pega os parafusos e só ameaça, bota na posição, mas não aperta. Pra ele poder ter molejo, pra poder encaixar do outro lado. Valeu galera? Eu vou apertar agora os parafusos e as braçadeiras. Daqui a pouco eu volto finalizando o vídeo. Valeu aí galera? Venho finalizando o vídeo aí. Graças a Deus aí, com sucesso. Troquei. Aí, instalei já no lugar. Liguei a máquina, movimentei. E não vazou nada. Valeu galera? Não vazou nada. Então agora vamos só botar o acabamento aqui e botar o trabalho. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore. Vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, tá? Podendo aí curtir os vídeos aí, eu agradeço muito. Gostando do canal, dá aquela moral, se inscreva no canal. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificação, que é muito importante. Valeu galera? E graças a Deus, o serviço aí concluído. Com sucesso. Única demora, única demora aqui, é o acabamento. Esse acabamento, esse acabamento aqui, ó. Essa chapa aqui. E essa chapa que protege ali o tubo. Uma chapa ali. Fora isso é bem mais fácil, valeu? Tamo junto aí galera. E agora, vamos trabalhar que não pode ficar parado. Tamo junto, hein?